Hoje é dia de treinamento e eu venho apresentar uma excelente opção para treinos e instruções com IA2. Senhores, o vídeo de hoje está muito especial porque eu acabei de receber do pessoal da Blue Gun Brasil o lançamento mais esperado do ano, que é a nova Blue Gun do IA2 em 5.56. Esse que é o primeiro rifle militar 100% brasileiro que desde 2012 está em serviço e vem substituindo o clássico FAO, inclusive nas forças de segurança. No vídeo de hoje eu vou apresentar absolutamente todos os detalhes desse novo equipamento de treinamento e também suas aplicações. Então como eu estou aqui novamente trazendo mais um equipamento espetacular, não esquece de agora mesmo já deixar aquele gigantesco like aqui nesse vídeo. Também não esquece de deixar aqui nos comentários a cidade de onde tu está me assistindo e meu irmão em Cristo, o que é muito importante e ajuda bastante o canal. Se tu ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Não esquece de se inscrever agora mesmo. Mas então bora começar explicando o que é uma Blue Gun para quem ainda não conhece. Uma Blue Gun é um equipamento todo em polímero sólido que apenas replica o peso, algumas características importantes e também as exatas dimensões do equipamento real. Sinalizando pela cor azul que essa é uma réplica sólida e inerte, um equipamento totalmente seguro para treinamentos e instruções, que não tem como ser confundido pelo real. Dessa forma pode ser manuseado com total segurança em sala de aula ou em campo durante as instruções básicas, ou até mesmo para os exercícios de movimentação tática em grupo. De novo, tudo em total segurança. E senhores, quando a gente fala em replicar as exatas dimensões do equipamento real, esse é outro excelente ponto positivo dessa Blue Gun. Porque o pessoal da Blue Gun Brasil fez esse projeto através das exatas dimensões do equipamento real. O que é muito importante para a familiarização do operador, que se adapta muito mais rápido depois com o equipamento real. Sem contar que por ser toda em polímero sólido, com algumas partes reforçadas em metal por dentro, que ajuda a dar uma maior estruturação e também um maior peso, essa Blue Gun se torna muito mais robusta e resistente. Mas além das exatas dimensões, essa Blue Gun do IA2 tem outras características importantes e que aumentam as possibilidades dentro dos treinamentos e das instruções. Como os carregadores que são removíveis através da tecla do retém lateral, com o mesmo tipo de operação. Permitindo treinos de troca de carregadores em todos os cenários, carregadores que também são totalmente sólidos em polímero. Além disso, ela possui um gatilho móvel que apenas simula o peso do gatilho real. E um ponto muito importante, que inclusive faz parte da instrução do IA2, é que a coronha dessa Blue Gun também é rebatível, o que ajuda bastante também no armazenamento e no transporte. Essas partes móveis com certeza vão aprimorar os teus treinamentos, mas como vocês podem ver, ela também possui todos os trilhos integrados dentro do padrão IA2. Em toda a parte de cima, caso tu queira fazer um treino de adaptação ou de movimentação com Red Dot, também com os três trilhos frontais integrados, caso tu queira fazer algum treino ou instrução com lanterna dedicada, sem contar que permite o uso de bandoleiras de todas as formas possíveis, o que é talvez o ponto mais importante dentro dos treinamentos. Para saber mais sobre esse incrível IA2 de treinamento, não esquece de agora mesmo conferir as redes da Blue Gun Brasil, porque lá inclusive tem muito mais, vários outros modelos totalmente rígidos ou com partes móveis, de vários equipamentos para auxiliar nos teus treinamentos ou instruções. E claro, muito obrigado ao pessoal da Blue Gun Brasil por esse baita presente. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo trazendo um equipamento de treinamento espetacular. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece daquele gigantesco like. Também não esquece de deixar aqui nos comentários a cidade de onde tu tá me assistindo e o que é muito importante e ajuda bastante o canal. Se tu ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Não esquece de se inscrever agora mesmo. Então é isso e até a próxima.